Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito interessante que é um investimento que eu faço já há algum tempo que vem me dando um ótimo resultado, porém hoje o assunto não é focado em mim na verdade ponto ali que vai ser focado em mim, mas o assunto primordial do vídeo de hoje é que o Neymar entrou nesse mundo investimento que eu já tô há um certo tempo, eu já invisto no mundo de NFTs há mais de 8 meses esse cenário de investimentos já existe há mais tempo do que isso e manos, o Neymar não entrou de brincadeira não, o Neymar entrou com simplesmente 6 milhões de reais comprando duas artes em específico e eu vou mostrar isso pra vocês, se vocês assistirem esse vídeo e gostarem, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nem fim nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês se o Neymar lucrou, quanto o Neymar pagou e quais são as artes do Neymar eu também vou mostrar pra vocês um projeto que eu já tô de olho há um tempo que eu vou entrar então é legal eu fazer isso, eu entro em vários projetos e muitos deles dão certo eu vou falar pra vocês com quanto mais ou menos eu vou entrar lembrando que isso não é uma dica de investimento, nem por parte do Neymar, nem por parte minha simplesmente estou mostrando pra vocês investimentos que eu vou fazer e também mostrando pra você o investimento que o Neymar fez por mais que o investimento que o Neymar fez, não é todo mundo que tem 6 milhões de reais pra investir em duas artes NFT sem mais delongas, vamos ver o que o Neymar fez, que loucura no dia 20 de janeiro o Neymar fez esse tweet mostrando que ele comprou essa arte NFT da coleção Bored Ape At Club é uma NFT que alguns amigos do Neymar já vem investindo há um certo tempo um dos amigos do Neymar que eu sigo, já investiu e tem guardado essa arte há bastante tempo é o jogador de pôquer Akari e eu vejo que o Akari já investiu nessa NFT há um certo tempo outro amigo do Neymar que entrou logo em seguida foi o Chris Guedes então tipo, um foi passando pro outro até que chegou no queridíssimo Neymar que não entrou pra brincadeira e já comprou logo duas aí Saulinho, o Neymar pagou mesmo 6 milhões de reais? vamos lá ver essa daqui é a coleção da Bored Ape At Club o floor price hoje pra você conseguir comprar uma NFT é de 100 Ethereum aí Saulão, mas aí tá parecendo que é 30 isso daqui é um lance como se fosse um leilão vamos deixar de lado essa parte da coleção e vamos direto para as NFTs que o Neymar comprou e quanto ele pagou ele comprou duas NFTs, a 5269 e a 6633 vamos começar falando da 6633 que é justamente a que ele postou lá no Twitter dele como vocês podem ver aqui, há 15 dias atrás foi vendido por 159,99 Ethereum para o NJ que no caso é o Neymar e agora falando dessa segunda arte que o Neymar comprou, a 5269 ele pagou a bagatela de 189,69 Ethereum vocês podem ver também que no mesmo dia ele transferiu da carteira NJ para a NJ Vault não sei porque, ele criou uma outra conta na OpenSea, enviou aí você me pergunta ô Saulão, por que ele pagou 189 Ethereum numa NFT que ele conseguiria ter comprado por 100? aí que você se engana ele pagou 189 Ethereum na NFT que ele gostou só que aí tinha aquela questão, ele tinha que pagar mais caro para ter essas duas NFTs porque as pessoas que estavam vendendo elas, estavam pedindo mais do que o Floor Price Floor Price é o valor mínimo que está sendo vendido qualquer uma das NFTs da coleção eu tenho esse meu macaquinho que é um cofrinho e aí alguém vem e fala para mim quero comprar o seu macaquinho eu falo, mano eu quero 1 milhão de reais nesse macaquinho porque ele é meu aí o cara vai falar, pô Saulão mas esse seu macaquinho, ele é igual um outro que eu vi na loja tal eu vou comprar lá mais barato NFT tem um negócio diferente vamos supor que isso daqui seja uma lata de tinta, tá? não é, é álcool eu dou uma espirrada de tinta no meu macaquinho e ele fica de outra cor a partir desse momento, esse macaquinho não tem outro igual no mundo só tem o meu então se ele quiser ter esse meu macaquinho que eu pintei e não tem como fazer outro macaco igual o meu ele vai ter que pagar o meu preço esse é o dilema das artes da NFT agora vamos falar sobre Neymar lucrou ou Neymar perdeu dinheiro? Neymar pagou mais ou menos 350 tiers um ETH 15 dias atrás estava custando 16.200 reais 350 ETH vezes 16.250 aproximadamente 5.6 milhões de reais para ter essas duas artes se ele for vender hoje pelo floor price ele vai vender por 3 milhões de reais ele vai perder praticamente metade do que ele investiu então se a gente for pensar se Neymar está no prejuízo, Saulão negativo, irmão a gente tem que levar em consideração que é uma arte do Neymar se você vai em um leilão e vê uma chuteira que o Neymar usou em um jogo sendo leiloado por 100 mil reais vai falar, pô Saulão, 100 mil reais em uma chuteira só que é uma chuteira do Neymar isso aqui é a mesma coisa é uma arte do Neymar então quando ele for vender, vai ter valor isso se ele abrir um leilão, eu chuto que no mínimo ele dobra o dinheiro dele e bizarro isso né mas de forma alguma o Neymar está no prejuízo ele está no lucro, tenho certeza agora eu vou falar para vocês de um projeto que eu estou doido para entrar eu já separei 2.200 dólares para comprar essa NFT quando lançar e realmente eu acho que eu vou conseguir fazer um belo de um lucro nessa NFT porque vocês viram, assim como a arte do Neymar que hoje vale o Floor Price 200 Ethereons um dia ela já custou muito mais barato e quem comprou lá no começo fez rios de dinheiro vendendo agora então esse é o meu pensamento na hora de querer ganhar dinheiro eu compro NFTs que estão começando e a tendência desse NFT é valorizar eu seguro durante um tempo e venho o maior lucro que eu já fiz com uma NFT comprando no começo foi 50 mil reais com uma só arte quanto tempo você ficou segurando essa NFT, Saulão? eu fiquei segurando apenas 5 meses bom, vamos lá, eu vou mostrar para vocês esse projeto que eu vou entrar assim que for lançado o projeto NFT que eu vou entrar é o Buffys é uma NFT toda bonitinha aqui só que por trás dessa NFT tem muita coisa e eu acho que isso aqui vai ser um sucesso vou explicar todo o projeto agora para vocês uma NFT pode mudar o olho, pode mudar a roupa, pode mudar o instrumento musical muda tudo, entendeu? então são 250 características que vai mudando de uma NFT para outra e se a gente for considerar todas as mudanças inclusive a cor do personagem chegamos no número de 5.555 NFTs que estarão disponíveis à venda uma coisa nesse projeto que me chamou muita atenção é que quem tiver a NFT 2D vai ter garantido a própria NFT no metaverso que eles vão criar e nesse metaverso você vai ganhar a própria NFT que você já tem só que no modelo 3D então isso pode valorizar demais, demais, demais eu vou comprar esses 2.200 dólares no lançamento e eu vou segurar até eles lançarem esse metaverso aí quando lançar o metaverso eu vejo se o lucro meu já está o suficiente de meter o pé vender parte do meu lucro, etc uma coisa muito interessante que eles vão fazer é mineração de criptomoedas com a verba que eles ganharem na venda dos NFTs queremos manter a comunidade mais ativa possível para que isso seja possível temos que de alguma forma constantemente adicionar combustível à nossa comunidade uma parte dos ethereons que eles venderem na venda dos NFTs serão alocados em mineradoras de Bitcoin e os Bitcoins que eles receberem também serão alocados de volta à carteira da comunidade que por sua vez financiará eventos ou seja, eles vão pegar uma parte da verba e eles vão conseguir com a venda dos NFTs vão fazer mais dinheiro e com esse dinheiro eles vão hypar ainda mais o próprio NFT deles ou seja, a tendência de lucro disso é gigantesco agora está passando aí na tela vários NFTs eu espero ter umas NFTs muito... olha esse da Abelinha, eu quero ter esse da Abelinha eu quero ter esse vestido de roupa radioativa o rei com a bolha na mão, eu quero ter também e aqui está o roadmap deles quando eles venderem 25% das NFTs vai começar a mineração de Bitcoins para bancar eventos no Discord com a comunidade assim que vender 40% das NFTs 5 ethereons vão ser adicionados para promover eventos da comunidade quando vender 50% das NFTs eles vão começar o formato aqui do Buffs Verso onde eles vão dar direito da comunidade votar sobre o futuro desse projeto quando vender 60% das NFTs vai lançar uma loja da comunidade 70% das NFTs vai adicionar mais 5 ethereons para promover eventos da comunidade 80% vai ter o metaverso integrado e aqui que eu começo mano, na hora que vender 80% irmão lua quando bater 100% das vendas eles vão lançar o Buffs Verso e dentro do Buffs Verso vai ter a criptomoeda onde vai dar para você deixar a sua NFT em stake minerando a criptomoeda e ganhando mais dinheiro e ainda ganhando dinheiro com a valorização da sua própria NFT e aqui no white paper tem uma parte muito transparente do projeto que eu gostei muito onde eles mostram exatamente qual a porcentagem dos fundos arrecadados vai para cada coisa 65% vai para a mineração de criptomoedas 20% vai para os investidores anjos são aqueles primeiros investidores tipo assim, que colocaram dinheiro neles sem os investidores anjos a gente sabe que nenhum projeto iria para frente apenas 8% fica para o time 5% da verba arrecadada eles vão lançar marketing e 2% vai para a community wallet que é para o próprio projeto ter um pouco de dinheiro no bolso e vão ter itens na vida real também a marca do Buffs, velho que pode ser que faça hypar ainda mais o NFT imagina se isso aqui vira uma marca mundial muito famosa e você tem o NFT dessa marca vai aumentar ainda mais o preço da sua NFT e você me fala pô Saulão, gostei demais do projeto quero entrar como é que faz para eu entrar? tem duas etapas de venda primeira etapa de venda white list se você ganhar a white list você consegue comprar o menor preço possível para ganhar a white list desse projeto eu achei super interessante que não é um sorteio é basicamente você se demonstrar interessado se você entrar nas redes sociais deles interagir falar que você tem interesse em adquirir um NFT eles vão te dar a white list é a coisa mais simples do mundo e a segunda forma de conseguir esse NFT num preço bom também é na public sale que vai ter uma data específica ainda não tem uma data você vai e vai conseguir comprar pelo preço mas o preço da white list é mais barato do que o da public sale então se você tiver real interesse em entrar já comece a interagir nas redes sociais deles que eu já estou interagindo quais são as redes sociais? o Twitter e o Discord deles 555 NFTs vão para a white list e eu vou tentar garantir a minha na white list mas mesmo assim eu sei que eu vou conseguir comprar pouca NFT na white list então eu vou comprar mais na public sale e aqui eles pedem para vocês simplesmente interagir no Twitter interagir no Discord etc eu vou deixar o Twitter e o Discord deles aí na descrição e vou deixar também o site deles aí na descrição e aí depois caso você ganhe a white list eles vão te dar o passo a passo de qual site você vai entrar quanto que você vai pagar para você ter uma noção quem ganhar a white list vai pagar apenas 0.088 Ethereum para mintar uma NFT e a public sale eu acredito eu que vai começar por 0.1 ou 0.09 aí você vai abrir a caixa dessa NFT entre aspas a caixa e aí vai vir uma NFT aleatória dessas 5.555 e aí você pode se você não gostar vender e tentar comprar outra e assim por diante só sei que eu quero ganhar aquele com a roupa radioativa que eu acho que vai ser um dos mais valorizados então meus lindos esse foi o vídeo se você gostou arrebenta aquele like se inscreve no canal eu vou indo nessa um beijão do saldo para todos vocês e fui tamo junto também e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho